18.450 profissionais se inscreveram no programa Mais Médicos. O prazo de inscrições terminou ontem e contou também com a adesão de mais de 3.500 prefeituras. O número representa 92% dos municípios considerados prioritários pelo programa. O programa Mais Médicos prevê a contratação de profissionais para atuarem na atenção básica em regiões com maior demanda por médicos, como no interior do país e periferia das grandes cidades. No primeiro mês de seleção do programa, 3.511 prefeituras fizeram a adesão, solicitando a contratação de profissionais, o equivalente a 63% do total e 92% dos municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. A região norte teve o maior número de adesão dos municípios, 73%, e o Amazonas, o estado com maior adesão, 97% dos municípios. Foi uma grande adesão dos municípios em todo o Brasil em 15 dias do primeiro mês do edital de inscrição do Mais Médicos. A região norte do país, mas todas as regiões, mais de 55% dos municípios em todas as regiões se inscreveram, mais de 63% dos municípios de todo o país se inscreveram. No total, 18.450 médicos se inscreveram para participar do programa, e o Ministério da Saúde identificou 8.307 pedidos de participação, com números de registros inválidos no Conselho Federal de Medicina. Os médicos têm até o próximo domingo para concluir a entrega de documentos e corrigir erros. Dos quase 20 mil médicos inscritos, 1.920 são de outros países, a maior parte de Espanha, Argentina e Portugal. Os médicos brasileiros vão ter prioridade no preenchimento das vagas. Até este domingo, os médicos brasileiros devem indicar seis opções de municípios em que pretendem trabalhar. Em 1º de agosto, serão divulgados os locais de atuação dos médicos participantes do programa, que vão receber uma bolsa de 10 mil reais do Ministério da Saúde, além de ajuda de custo. Entre 6 a 8 de agosto, será a vez dos médicos estrangeiros indicarem os municípios em que pretendem atuar. O programa Mais Médicos foi lançado em junho e faz parte de um conjunto de medidas para melhorar o atendimento do SUS. Até 2014, os investimentos são de 15 bilhões de reais na rede pública de saúde.